A Karina despejou um balde de água. Seja A de T, a quantidade de água A, medida em mililitros, que permaneceu no balde após T segundos. Que equação representa melhor a afirmação seguinte? Nos primeiros 25 segundos, a quantidade de água restante... A quantidade de água restante... A quantidade de água restante diminuiu, em média, 4 mililitros em cada segundo. Cada segundo. Então, deixem-me reescrever isto. Deixem-me parafrasear isto e depois talvez consiga pensar um pouco na matemática. Dizem-nos que a taxa média, a taxa média de variação, variação da quantidade de água restante, então, podemos dizer que a taxa média de variação de A, em ordem ao tempo, nos primeiros 25 segundos, 25 segundos, é igual a... é igual a uma diminuição, a diminuição da água por 4 mililitros cada segundo. Então, será, se estiver a diminuir, a taxa de variação, se A for para baixo, a nossa taxa de variação será negativa. Cada segundo que passa, A irá para baixo por alguma quantidade. Então, irá ser menos 4 mililitros. Vou apenas escrever ML, menos 4 mililitros por segundo. Menos 4 mililitros por segundo. Agora, podemos... podemos reescrever isto de uma forma mais matemática? A taxa média de variação de A sobre os primeiros 25 segundos. Bom, a taxa de variação de A será a nossa variação em A sobre a nossa variação no tempo. A nossa variação em A nos primeiros 25 segundos a dividir pela variação do tempo nos primeiros 25 segundos, que é só 25 segundos. Então, isto será a nossa variação em A será a nossa quantidade final restante no balde. Portanto, A de 25 é quanto temos no final deste intervalo. O que queremos saber é quanta água resta, menos com quanta iniciámos. Menos com quanta água iniciámos. A dividir por quanto tempo passou. E podíamos dizer, ok, vocês sabem que acabámos aos 25 segundos e iniciámos aos 0 segundos. Ou 25 menos 0 será apenas 25. Isto aqui, com esta expressão que acabei de escrever, isto é a taxa média de variação de A durante os primeiros 25 segundos. Reparem, da forma como escrevi isto, e escrevi isto de forma a parecer um pouco mais claro, isto é o nosso A final menos o A inicial. E isto é o nosso tempo final menos o tempo inicial. Esta última parte simplifica para 25. E dizem-nos que isto será menos 4 mililitros por segundo. Isto será igual a menos 4. E as unidades aqui em cima, no numerador, isto será em mililitros. E aqui embaixo será em segundos. Então, faz sentido que acabe por ser mililitros por segundo. Mas, de qualquer forma, qual destas escolhas tem isso? E temos aqui embaixo mais uma escolha. Bom, esta aqui parece-se exatamente com o que eu acabei de escrever. Agora, uma opção parecida pode ser esta aqui em cima. E a única diferença entre esta e esta é que temos um mais 4 aqui em cima. Mas tenham em mente o que isto iria implicar. Se A de 25 menos A de 0 for de modo a que isto seja positivo, porque estamos a dividir por mais 25, for de modo a isto ser positivo, então isto teria que ser positivo. Isto teria que ser positivo. E de modo a isto ser positivo, isso quereria dizer que devemos ter mais água, restando após 25 segundos, do que temos após 0 segundos. porque, de modo a que isto seja positivo, este terá que ser maior. O que implica que, de algum modo, o balde está a encher com água, não a perder água. Mas sabemos que a água está a diminuir e a uma média de 4 mililitros por segundo. Então, se estivermos a diminuir, este valor aqui terá que ser negativo. Teremos que ter um valor mais baixo após 25 segundos do que inicialmente. E isso terá que ser um valor negativo. E se tivermos um valor negativo aqui e o dividirmos por um valor positivo, devemos obter um valor negativo. E também faz sentido conceptualmente. A água está a diminuir. A taxa de variação da água em ordem ao tempo deverá ser negativa porque a quantidade de água está a diminuir.